Bom dia, você vai ver no caso de polícia, serralheiro é morto a facadas no bairro Tiberia, em Santa Rita. Ele tinha 38 anos e identificado pelo nome de Júlio César Damião. A adolescente de 15 anos é assassinada no bairro das indústrias em João Pessoa. Ela morava no local há apenas 30 dias. Natália Silva tem 15 anos de idade e morreu vítima de vários disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira, aqui no Paribia Pina. Dupla é presa no Valentina de Figueiredo, na capital, com revólver calibre .38. A polícia investiga se eles são responsáveis por assaltos na região. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50. Na TV Tambaú.